Eu me chamo Donizete, sejam bem-vindos de volta em nosso canal E no vídeo de hoje nós vamos conhecer mais uma raça de coelho Dessa vez é a vez do Hermelin E também vamos conhecer as suas características E quem vai falar desta raça e mostrar as suas características É o cunicultor Vito Costa, do Cabanha São Nunca Vito, é com você! Bueno Donizete, hoje nós vamos falar sobre o Hermelin O Hermelin, eu me lembro do Hermelin na década de 90 Era o menor coelho que tinha Daí chegou o Netter e tirou a fama dele Ele é um coelho um pouco mais fino É um mini coelho, tá? E ele é mais comprido A cabeça mais fina, com os olhos arregalados Lateral, né? E as orelhas mais compridas Isso aqui é um adulto É um animalzinho aí que chega a 1,2 kg A 1,5 kg Só que ele é bem comprido Ele é, se a gente analisar, ele é bem diferente que o Netter Às vezes o pessoal faz confusão Ah, mas será que não é um Netter Pet? Não, não é Ele é bem mais comprido A orelha é maior e mais larga Então ele é diferente E o que tem nessa raça do Hermelin? O Hermelin, ele é de cor sólida, né? O Hermelin só tem branco Só tem ele como branco Então, agora eu vou mostrar uns Hermelin Que se eu tivesse que levar eles para uma feira Para uma competição, não daria Mas aquilo que eu sempre digo para vocês A gente tem que analisar o animal como um elemento Ele é único Então eu vou mostrar aqui Olha que coisa mais linda Esse aqui Só que não existe Na literatura Nessa pelagem E ele tem a mesma característica Que o Hermelin Só que assim Uma pelagem exótica Até Se eu fosse analisar Se eu pudesse Transformar esse aqui em todo ele branco Eu diria que Eu diria que esse aqui É mais Hermelin Do que aquele lá Porque ele está bem mais dentro do biotipo Só Que não existe com essa pelagem Mas olha que coisa linda Um bichinho assim Olha essa outra pelagem aqui Essa outra aqui Então é isso aqui O Hermelin é isso É um animalzinho É um mini coelho Um veterano Aqui no Brasil Como raça E chega de 1,2 kg A 1,5 kg Bem pequeno Fica bem próximo Do que a gente vê no Neter Só que ele é bem diferente Ele é compridão Cabeça fina E mais orelhudo Tá pessoal Era isso aí sobre o Hermelin Valeu Um abraço Muito obrigado Vitor Costa Por nos mostrar mais uma raça de coelho E mostrar também as características do Hermelin E se você quiser comprar coelhos com Vitor Costa O contato dele está aqui embaixo E também você que está procurando por raças de coelho Quer encontrar por cidade e estado Queria dizer para você Que aqui embaixo na descrição desse vídeo Nós temos uma lista de criadores de coelhos de todo o Brasil E por último Muito obrigado a cada um de vocês Que segue o nosso canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo